Sobrado, neutral, ônibus! A evilman! ... egini... ... aести doce ... Achtētation... Sobradādās ... Am színigus maja kchesterua Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 É um horror. Kylox. Experimenta pra templar a мнera Cinco. Pronto. É isso aí. Parabéns, parabéns. É o Iga aí, é o sertão, o sertão, representou o sertão, parabéns, Igo, tamo junto. Dominó, Elê. Dominó. Dominó, Elê. Dominó, Elê. Dominó, Elê. CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL